Olá amigos, bem-vindo ao quarto e último vídeo da série Empreendedorismo no Comércio Internacional. Uma série que foi inspirada no Programa Espacial Norte-Americano que completou, nesse ano, 50 anos, desde que o homem pisou na Lua em 1969. No primeiro vídeo, nós falamos sobre o propósito, a grandeza. No segundo vídeo, nós falamos sobre a liderança. No terceiro vídeo, nós falamos sobre planejamento. E nesse vídeo de hoje, na execução do plano. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, pare um pouquinho esse vídeo, vá aqui no campo de mensagens e tem todos os links dos vídeos anteriores. Assista para que você possa aproveitar melhor o vídeo de hoje. E se você já assistiu tudo, acompanhe esse vídeo até o final. E também se inscreva no nosso canal, muito simples aqui abaixo. Você clica no botãozinho para se inscrever e o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E toda terça-feira, você recebe um vídeo novo falando sobre como melhorar as operações de exportação e importação. Tá bom? Acompanhe o vídeo até o final. Muito bem, pessoal. Como você viu aí na fala do Neil Armstrong, esse foi um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Uma execução perfeita. Um plano empreendedor, talvez o maior de todos os tempos, com certeza. Eu vou falar alguns aspectos interessantes, não posso falar de tudo, mas eu vou falar da última parte, né? O começo do processo foi Apolo 1. Na Apolo 1, o programa deu errado. Você já viu até, inclusive, imagens, você vai rever agora. Os três astronautas, o Gus Grissom, Ed White e o Roger Jeff, perderam a vida no incêndio. Por quê? Porque eles não estavam muito bem preparados, estava muito acelerado. Quando eu falo isso, a NASA, a equipe da NASA, estava acelerando demais o processo. E houve esse acidente, eles tiveram que replanejar e tomar mais cuidado. Então, o planejamento tem que ser fundamental. Inclusive, falamos disso no vídeo anterior. Agora, mesmo você tendo um plano muito bom, pode dar problema. Na Apolo 11, que foi a décima primeira etapa desse processo, porque eles testaram muito, fizeram voos tripulados, mas sem pousar. Apolo 7, no dia 11 do 10 de 68, eles fizeram um voo tripulado, já próximo da Lua, né? E aí foi quando eles tiraram a famosa foto da Terra, né? No horizonte da Lua, você vai ver essa foto. E na Apolo 9 e 10, eles testaram o módulo lunar, que são o conjunto do módulo de serviço e do módulo lunar que pousa efetivamente. Até chegar na Apolo 11, que efetivamente tocou. O plano foi muito bem executado, desde Apolo 1, que em 27 de janeiro de 67 deu problema, e aí efetivamente conseguiram fazer. Então, agora eu vou te falar o que você precisa além do planejamento para ter uma execução perfeita. Quando eles começaram o processo de aterrissagem, inclusive o chefe, que era o Eugênio Kranz, que você vê aí a foto dele, ele narra esses momentos iniciais. Então, vejam, eles tinham um objetivo, eles sabiam onde eles iam pousar, mas efetivamente quando eles pousam, eles estavam a 6 km de distância do objetivo e só tinha mais 17 segundos de combustível, senão ia dar problema. E aí é que vem a reflexão na execução, tá certo? Porque efetivamente quando eles estavam se aproximando da Lua, houve, num momento muito próximo, que desviar de uma cratera, né? E o Neil Armstrong, que era o comandante, ele teve que pilotar a nave no manual. Por quê? Deu um problema no computador de bordo. E esse computador dava uns alarmes, eles não sabiam. E aí ele teve que assumir o comando manual pra poder pousar efetivamente, né? O Eagle, que é o módulo lunar. Primeira coisa que você precisa ter para executar um plano, precisa ter coragem. Então o Neil Armstrong, não só ele, mas o Buzz Aldrin e também o Michael Collins eram homens corajosos, você precisa ser corajoso também. Depois você precisa ter um plano na mão e seguir o plano, ou seja, siga o plano. Tá certo? Depois você precisa ter flexibilidade. Veja o que eu comentei, o Neil Armstrong pousou o módulo, o Eagle, seis quilômetros distante do outro módulo, porque tinha problema. E flexibilidade, eles tiveram que enfrentar diversos problemas. Até pra abrir a porta pra poder pisar, o Buzz Aldrin fala que teve que dar um solavanco na porta porque ela não queria abrir. Tiveram que ter toda essa flexibilidade. Depois você precisa ter foco. E acima de tudo, determinação. Esses são os ingredientes pra você ter uma execução perfeita, tá certo? Além de todo planejamento e treinamento. Se você gostou dessa série, deixe seu like. Se você ainda não conhece os nossos cursos, visite nossa plataforma, acelerexport.com. Lá tem vários cursos pra você se capacitar e ter sucesso no comércio internacional. Eu vejo você nos próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos, seus contatos. E nos vemos nas próximas séries da Aceleradora de Exportações. Um abraço a todos, sucesso!